Boa tarde Rebels e população em geral, estou a gravar-vos aqui este vídeo, visto que o vídeo que eu fiz anteriormente sobre o Corona causou alguma polêmica, portanto tenho que esclarecer aqui alguns pontos. Então, devemos ou não devemos fazer exercício físico atualmente? Então funciona assim, temos que explicar cada base. O que é que acontece quando nós treinamos? Quando nós treinamos, nós temos a fazer meio correturas nos músculos e o nosso corpo com a alimentação e com o descanso vai regenerar, por isso é que nós ganhamos massa muscular e ficamos mais fortes. O que é que acontece? Quando nós treinamos, o nosso sistema imunitário também é agredido, as nossas defesas também ficam em baixo e quando nós recuperamos, o sistema imunitário fica mais forte. Logo, devemos ou não devemos fazer exercício físico? Se vocês tiverem neste momento algum tipo de sintomas, que é a hepatose, algo que indique que seja suspeito do Covid-19, pessoal, não vos aconselho a fazer nenhuma prática de exercício físico, porque se estão doentes, vão fazer exercício físico, ainda vão estar a prejudicar mais o vosso sistema imunitário, óbvio, nesta altura não devem fazer. Mas, caso contrário, se vocês não têm nenhum tipo de sintoma, não têm o porquê de deixarem de praticar exercício físico, até porque, tal e qual como vos tinha dito no outro vídeo, se vocês praticam exercício físico regularmente, o vosso sistema imunitário irá ficar mais forte. Provavelmente, Deus queira que não, mas se apanharem o Covid-19, o vosso sistema imunitário atuará com mais eficácia e recuperam mais facilmente. Por isso, podem, sim senhor, praticar exercício físico. O Rebelo Esbelto, até ao momento, não foi decretado nada, então vai continuar a manter-se na atividade, com o horário reduzido e o controle de acessos controlado. Cada pessoa irá ter o seu desinfetante, não serão mais que 5 pessoas a terminar o mesmo treino, 5, 10 no máximo, cada um terá o seu desinfetante. Por isso, conto com vocês, subscrevam a página, Bruno Dias, eu vou deixar o resto das redes sociais embaixo na descrição do vídeo. Peço que vocês adivam, não custa nada ajudar-nos uns aos outros. Eu ajudo-vos com as minhas dicas, vocês ajudam-me a crescer e a exponenciar o meu negócio, além de espalhar a mensagem por mais pessoas, porque é isso que serve. E nestas alturas isto é um bom exemplo. É espalhar-nos com que mais pessoas souberem e tiverem acesso a informação, mais nós conseguimos ultrapassar esta fase juntos. Por isso, fica a vossa espera, aguardem, durante esta semana vou estar a lançar também alternativas para quem tem receio de sair de casa, ou quem está em quarentena, e eu vou fazer treinos barra exercícios para executarem em casa, e para os que não aguentam estar dentro de casa fechados, e querem umas alternativas para treinar ao ar livre. Mas, lembrem-se sempre, não pode haver demorados sociais, nada de ajuntamentos de pessoas, e se forem treinar na rua também vou gravar um street workout, para vocês terem os exemplos, e neste momento não deitarem fora todos os ganhos que vocês conseguiram ao longo desta época. Fica a vossa espera, continuação do mundo vinho, meus ramos.